Decidir mudar, começar a mudar e mudar de fato. Vamos falar sobre isso? Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque ele é fundamental na vida da gente. Quantas coisas que a gente gostaria de mudar. Ah, eu gostaria tanto de mudar a minha alimentação ou meu comportamento com relação a práticas de exercício físico ou a minha capacitação, eu gostaria muito de ser um profissional muito bem sucedido, dominar os assuntos, a área que eu trabalho, ter realmente um domínio e conseguir ser respeitado profissionalmente, ser bem sucedido, ganhar um bom salário, enfim, ter o reconhecimento dos colegas, da sociedade como um todo, da minha família especialmente. E assim por diante. Quando a gente começa a olhar, estudar determinada profissão e assim por diante. Então a gente começa a olhar e ver quantas coisas a gente gostaria de fazer ou de mudar, de transformar. E eu começo a analisar por que então que você não faz. Sabe qual que é talvez a principal causa dessa procrastinação ou dessa não execução de fato das mudanças? Porque mudar pressupõe, primeiro, decidir mudar. Segundo, começar a agir, depois ter paciência e persistência para conseguir atingir o objetivo que você se propõe. E aí é que mora o perigo. Porque eu quero emagrecer, por exemplo, quero fazer um regime alimentar. Então, ok, eu começo hoje e amanhã eu já quero ver o resultado, no terceiro, no quarto dia eu não vejo o que acaba acontecendo, eu desisto. Então, por quê? Eu decidi mudar, eu comecei a mudar, mas eu não soube esperar para começar a colher os resultados. E os resultados é que vão me motivar, vão me incentivar para que eu continue. Porque a partir do momento que eu começo a subir na balança, puxa vida, baixei um quilo, olha, baixei mais um quilo, e isso vai me motivando, me energizando, me dando vontade de fazer mais. A mesma coisa na venda ou na academia de ginástica, onde eu começo a malhar, a fazer meus exercícios, o começo dói o corpo, aí eu desisto, eu não vou hoje, não vou amanhã, quando eu vejo eu não estou indo mais, porque eu decidi mudar, eu comecei a mudar, mas eu não tive a persistência para mudar, a paciência, a devida paciência. E essa ansiedade é que me acabou me limitando, eliminando a possibilidade do sucesso, da conquista do meu objetivo. Na profissão, na nossa atividade, acaba acontecendo a mesma coisa. Eu vejo muita gente que poderia ter um resultado muito diferente na vida e que acaba não tendo, porque talvez até tenha a iniciativa, tenha a vontade, mas não tenha a devida persistência e paciência para focar naquilo que deseja, para dar os passos necessários e lembrar que toda jornada, todo caminho, é um conjunto de passos, mas você precisa executar esses passos e ter a persistência no caminhar, na execução desses passos, que se você mantiver isso, vai chegar nos seus objetivos. É imprescindível, é infalível. Agora, precisa de haver a determinação. Então, quando a gente começa a olhar essas coisas, esses exígnios que eu trouxe da vida, do dia a dia, também é possível na nossa atividade profissional, desde que a gente tenha consciência que é preciso decidir mudar, é preciso começar a mudar, mas antes de mais nada, é preciso persistir na mudança, porque só dessa maneira você vai começar a colher os resultados e a colheita dos resultados são o seu maior incentivo. Concorda comigo? Vale a pena essa reflexão para o dia a dia? Isso vai valer para o treinamento, de técnicas de vendas, gerência de loja, do financeiro, do comprador, do estoquista, das nossas atividades do dia a dia, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu conhecer, maior a probabilidade de eu crescer profissionalmente, desempenhar as minhas atividades com um grau de excelência muito maior, enfim, ser reconhecido profissionalmente na minha família, na minha empresa, pelos meus clientes, pelos fornecedores, enfim, pela sociedade como um todo. E isso é bom demais, isso eleva a autoestima da gente e a gente se sente muito bem com isso. Concorda comigo? Pense sobre isso, vale a pena. Beleza? Então é isso. Eu lembro você que o canal Falando de Loja tem o apoio da Meu Crediário, uma empresa especializada na concessão de crédito para clientes. Faz uma transformação incrível também na sua loja. Se você ainda não conhece, se você ainda não é cliente, está perdendo tempo, entre em contato com eles e peça uma demonstração que você vai se surpreender. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho